Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora, leitura atemporal para o signo de peixes. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Peixes. É hora de sair da zona de conforto. Toda vez que sai essa carta aqui é uma polêmica, sempre tem alguém que vem reclamar. Porque as pessoas não gostam de ouvir algo que na verdade é verdade, mas que contraria os pensamentos, né? E a pessoa se ofende. Isso é pouquíssimas pessoas. São, né? Sair da zona de conforto. Sair de um certo comodismo. Sair daquela ideia de que em time que está ganhando não se mexe. Será que está ganhando mesmo? Mas, peixes, está no momento... Gente, eu sou muito ruim de memória. De estar mudando a si mesmo, a si mesmo. Então, sair da zona de conforto é fazer tudo aquilo que vocês não fariam antes. Do jeito que vocês não fariam antes. Pensar de um jeito que vocês não pensavam antes. Querer coisas que antes vocês não queriam. É como se vocês estivessem saindo... Saindo... Estivessem saindo... Gente, eu estou repetindo porque... É... Porque eu ia falar saído no passado, mas vocês estão saindo. É... Da bolha. Daquela ilusão de que vocês estão... Fazendo as coisas de um jeito... Como eu vou falar... Não é só um jeito certo, mas é do jeito que é bom para você. E, às vezes, a necessidade... Vocês sabem, está dentro de vocês... De mudar é muito maior. Vocês sabem que tem algo incomodando. E que vocês têm e estão com essa necessidade de mudar. Mudar algo. Que seja fisicamente. Cabelo, jeito de se vestir. Gente, mudar o corpo. Tá? Eu estou falando de começar a... Praticar exercício físico, né? Academia e tudo mais. Não é só buscar a qualidade de vida. É mudar mesmo. De repente, mudar de opinião sobre as coisas. Assim, o que eu entendo é que vocês estão... É... Como eu vou falar? Mudando a si mesmos. E vocês estão com essa necessidade de mudança. Sabe? Não é nem de... Lógico, todo mundo quer mudança do seu externo, né? Do seu entorno. Mas a mudança que está prevalecendo é a sua mudança interna. Então, assim... O sair da zona de conforto é se permitir. Ousar. Tentar. Eita, peixes. A sorte está do seu lado. Aquilo novo em Sagitário. Sagitário arrisca, né, gente? Tenta muito. É um período de vocês tentarem. Tentarem. O que for. Ah, vou em tal lugar. Não gosto. Mas você vai. Ah, eu não tenho o costume de... Vai. Jogos. Que é... O pessoal fala que é de azar. Mas, enfim. É... Vou tentar. Vou começar. Vou começar a fazer o que eu não fazia. Sabe? Dentro das minhas condições, é lógico. Mas eu vou fazer. E aqui fala de sorte. A sorte não é só no amor, no jogo. Enfim, como eu falo. É a sorte. É você tentar. Quando a gente se permite, a gente atrai. E um novo ciclo romântico começa. Peixes. Ah, um novo ciclo. É ciclo, né? Então, vamos supor. De repente, vocês passaram por uma separação. Ou vocês estão num casamento que não estava muito... Estava chocho, né? Ou vocês estavam num relacionamento que... Estava meio parado, enfim. Gente, coloquem aí na situação de vocês, né? Vocês estavam muito tempo sozinhos, tal. Esse novo ciclo quer dizer que tem coisa chegando aí. Tem gente chegando aí. Ou vai ver que já tem gente, né? Lógico, dependendo do relacionamento que vocês já tenham. E o novo ciclo chega. Quer dizer, algo romântico começa. Vocês podem conhecer alguém novo. De repente, vocês podem cultivar um sentimento pra essa pessoa. Essa pessoa por vocês. Vocês podem começar um relacionamento. Vocês podem estar no casamento e, de repente, ter aquela renovação que nem vocês estavam esperando. Sabe? Ou num outro tipo de relacionamento. É um novo ciclo. Então, coisas novas, né? No amor, começam a acontecer pra vocês. Então, assim. Se abram. Saiam da zona de conforto. Muito bem. Espero que tenha ouvido. Peixes. O que mais? Gente, a gente tá em mudança. A gente precisa sair do nosso cantinho, do nosso casulinho, pra gente viver as experiências que a gente tem que viver. Rei de ouros. Tô falando. Tem alguém aqui. Gente, tem o rei de ouros e o cavaleiro de ouros. E sete de... Rapaz. Não sei se aqui são pessoas diferentes. Na verdade, eu acho que é a mesma pessoa. Vindo te oferecer algo concreto, seguro. Se essa pessoa já tá, de repente, vocês não têm. Ou tem, ou estão já em um relacionamento. Que tipo de relacionamento seja. É alguém que te oferece algo mais seguro, tá? Mais estável. De repente, um relacionamento mais sério também. Se não é ainda. A que fala de segurança. Gente, peixes. Conta aí mais pra nós, né? A gente quer saber. Ai, como sabem, né? Sou de peixes também. Vamos ver o que tem de novidade pra gente. Peixes. Três de espadas. O três de espadas é o coração ferido, né? As traumas, as dores, enfim. As coisas que te machucam. Que doem. Esse aqui é o tarô vice-versa. Esse lado, vocês podem ver que... Eles estão... As espadas estão machucando, né? Ferindo o coração. Aqui, você vê o lado de trás. Você vê... Ele tá olhando o que feriu. E aqui é uma chuva bem forte, ó. A chuva é limpeza, né? É renovação. E aqui mostra muito, assim... Vocês olhando pro que te machucou. É lógico, né? A gente passa por tantas situações na vida que não é... Tudo de uma vez, né? Mas aqui mostra vocês... Olhando até pra feridas que vocês não olhavam antes. Não queriam ver. Porque vamos supor... Eu sempre falo isso. Quando a gente mexe na ferida, dói muito. Por isso que tem coisas que a gente não gosta de lembrar. Tem coisas que a gente não gosta de falar. Pra não reviver aquele sentimento. Porque dói. Dá até um gelo, né? No coração. Porque tá gelado. Porque machuca. E aqui mostra vocês conseguindo olhar pra dor e entendendo o que passou. E isso aqui é maravilhoso. Porque é superação. Vocês conseguindo superar muita coisa. É como eu disse. Não é tudo. Mas vocês conseguindo superar muita coisa. muita coisa que te machucou. E quando a gente deixa as coisas pra trás, a gente abre caminho pro novo. Ó. Quatro de espadas. Quatro de espadas fala do descanso, né? Do acolhimento, do refazimento, do refazimento, de vocês se nutrindo melhor. É como se vocês estivessem dando uma pausa pra si. Já doeu muito. Agora não dói mais. Nossa, três, quatro espadas. Gente, eu olho as cartas e eu não vejo. O sol. Aqui desse lado tá o menininho e o cavalo. Aqui, ó. É a visão que... O que ele tá enxergando. O que tem além. Aqui mostra vocês com muita clareza sobre os bloqueios. O que tava te aprisionando. O que tava sendo barreira, né? Porque aqui tem os guardas, tá vendo? Vocês enxergando muita coisa. O sol fala de desfecho. Essa sua cura, essa sua superação, é, na verdade, é desfecho de muita coisa. Pra começar novos ciclos. Porque o sol, ele fala de abertura de caminhos. Vocês abrindo caminhos pra coisas novas. Eita peixes. É. A sorte tá do seu lado. Você tem que se arriscar. Você tem que tentar. É novo ciclo aí. Vocês tão conseguindo, realmente, é, superar e evoluir. Tem uns de vocês que não tão se reconhecendo, né? Nossa, mas eu não faria isso. Eu não fazia isso antes. Agora vocês fazem. Oito de ouros. Aqui, porque oito de ouros é dedicação, né? É em algo. Pra produzir, pra fazer, pra trabalhar em algo. E aqui mostra vocês, muito empenhados em alguma coisa, em si mesmos, ou no trabalho, né? Em algo material. Mas mostra muito recompensas, reconhecimento, retorno. Ó. Dez de paus. Desapegando um peso, né? Um fardo. Muito pesado. Vocês conseguindo soltar. Olha, peixe, vocês, é como se vocês estivessem fazendo, é, detox, nesse final de ano. Sabe? Tinha uma época que tava muito em moda, essa, essa palavra, agora, esquecer. É, detox. Vocês tão se limpando de um monte de coisa. Vocês tão vendo que vocês tão carregando, e era só peso morto. Pra muita gente, é isso. Vocês entenderam que tem que se livrar, né? Soltar. As coisas que vocês tão carregando, e não tava te levando pra lugar nenhum. Né? Assim, não tava te ajudando em nada. E agora vocês começam muita coisa nova. Só que de uma maneira mais leve. Né? Ó, tô falando. É o avanço. É a superação. Vocês não tão nem de frente, ó, planejando, olhando pro futuro. Vocês já tão lá, indo. 3G Paus fala de seguir em frente, de mudança. Seguir novos caminhos. De planejar. Ai, Peixe, eu gosto tanto de ver a gente assim. Não é? Planejando as coisas, olhando pro futuro. Sabe? Não pensando em si, será. Não. Vocês tão deixando as coisas. Ah, não tá legal. Tô carregando isso. Pra quê? Tá sendo útil pra mim que eu vou superar isso, vou seguir em frente. Vou soltar esse monte de coisa que eu tô carregando, que assim, não tá servindo de nada. Tô falando de sentimentos, tá? Pode ser conexões também. O eremita. É o entendimento. Vocês entendendo aqui muita coisa. E fala de coisas novas, de vida nova. De se tornar uma nova pessoa. Peixes entendeu aqui, né? Muita coisa. Nove de paus. O cansaço, o desgaste, né? Foi muita coisa. Só que assim, é... Eu sei que é ruim ouvir isso, né? Porque a gente não queria ser tão forte assim. É... Tanta coisa ruim aconteceu. Óbvio. É... É óbvio. Sempre acontece pra gente se fortalecer. Só que assim, é... Vocês resistiram a tudo isso. Né? Resistiram. Insistiram. Persistiram. Vocês estão em pé. Sabe? O pior já passou. Tenho dez e tenho nove de paus aqui, ó. O pior já passou. Ficou lá pra trás. Agora é seguir em frente. Peixes. Oito de espadas. Nossa, peixe. Olha. Realmente é o detox. Vocês... É... É... Se libertando. Não sei o Carta da Morte, que é a libertação, enfim. Mas aqui vocês soltando de coisas tão... É... Assim. É só vocês que sabem, né? As coisas que vocês estão guardando. Que vocês estão carregando. E aqui vocês estão se libertando de muita coisa pesada. Né? Ó. Oito de espadas. Aqui ela tá de frente. Tá vendo? Ela tá vendada, amarrada. Só que ela não enxerga que não tem nada aqui. Nenhuma espada prendendo, né? É... É... Bloqueando o caminho dela. Ela se vê cercada, né? Situações, conexões, enfim. Do que seja. E faz com que ela não enxergue. Com que ela fique insegura ou se sinta incapaz de conseguir algo. Só que caiu assim. Vocês estão vendo que aqui tem uma águia e tem ela aqui e uma espada cortando as cordas. Agora ela consegue ver o que ou as coisas que atrapalhavam, né? Principalmente os pensamentos, as emoções. Vocês conseguem uma visão muito clara do que não tava legal na sua vida. Gente... Olha, eu tô até arrepiada. Porque assim... Eu sei que pra muita gente vai falar Ai... Bobagem. Mas assim... As pessoas que realmente estão, né? É... Passando por isso. E assim... Há muito tempo aqui que carrega muita coisa. Mas... Sabe o quanto isso é importante. Porque sabe dentro de si que... É... Mesmo depois que conseguir... É... Desapegar, soltar, se limpar, enfim... É... Sobra ainda um pouquinho de coisa, né? Mas... Vocês estão seguindo em frente. É um avanço tão grande. Porque... É realmente... Eu até postei esses dias na comunidade. É um... Um post que eu achei tão bonito. Que assim... É uma vitória. É... Isso aqui... É... É... Eu não lembro como é que é a palavra que tava lá. É... É... Isso é progredir, sabe? As pessoas acham que... 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 Vitória, sucesso, é ter. Mas não é. É ser, né? Cavaleiro de espadas. Algo, alguém, uma situação, uma conversa, não sei. Tem alguma coisa chegando muito rápido, tá? Porque o cavaleiro de espadas fala de rapidez. Gente... As de copas. Virou assim, nem assim, tá? Nesse as de copas, vocês veem que tem ela. E aqui atrás tem o cavaleiro de copas, tá? Pra muita gente, realmente tem alguém chegando. Ou alguém que já está aí, tá? Que fala de sentimentos. O início, né? Tem esse ciclo romântico aqui. Alguém está chegando, já chegou. Sentimento chegando, já chegou. Tem o início aqui. Porque o ar de copas é o início. Vocês estão... É... Sabe quando a gente tá feliz? É o que falam. A beleza, ela é a felicidade, né? A gente fica mais bonita e bonita quando a gente tá feliz. E aqui mostra a vocês radiantes de felicidade. E isso é maravilhoso. Cinco de ouros. Deixa pra trás esse sentimento de carência, de solidão, de abandono, de... Enfim, de se sentir, né? O caquinho. Ó, rainha de paus. Se empoderem. Que é ela aqui, ó. A bonita. Aqui fala de atitude. De não ter medo de tentar, de arriscar, de fazer, de falar, de mudar. Tá? Vocês não podem ter medo. Quer dizer, medo todo mundo tem. Vocês têm que ir com medo. E fazer. É atitude. Cinco de copas. Parar de ficar cholando. Chorando o leite derramado. Olhar pras coisas que deram errado. Né? O que nem acontecer. Enfim. O que foi, né? Em vez de ficar pensando, nossa, se tivesse acontecido desse jeito, seria diferente. E falar, não foi. Não deu. Ponto. Meu presente é esse. E eu vou fazer agora diferente. Pro meu futuro ser diferente também. É resolver questões aqui. Vem de si. Ai, que lindo. A estrela. Confirmação, né? De muitas coisas na sua vida. A estrela fala da fé, da confiança, de confiar. De coisas novas, tá vendo? Passa daqui. Vindo. Sendo trazidas a vocês. São suas orações, né? A confirmação de orações ouvidas. De confiar na espiritualidade. Tudo é no tempo certo. Você ouvir sua intuição. Seguir o caminho. Porque a gente ouve até, às vezes, a intuição. Só que a gente fala, ah, não vou por esse caminho aí, não. De teimoso e teimoso. Né? A morte. Ah, só porque eu falei, ela saiu aqui. É a sua transformação. Pra viver uma vida nova. Cês tão entendendo? A morte tá trazendo a sua transformação. Tá trazendo não, né? Vocês já estão na sua transformação. E é a vida nova. Totalmente diferente, né? De quem vocês são. Quatro de ouros. Abra a mão. Desapegue. Solte. Do que for. E fala muito sobre, é... Ganhos, tá? Vocês construindo algo... É... Onde... Sabe quando vocês começam a fazer as coisas e começam a ver funcionar? Começam a ver dar certo? Começa a ser palpável. É isso. Peixes. Olha só quanta coisa, gente. Gente, desculpe o barulho. Tá? Sempre falo isso. Aqui é barulhento mesmo. Ó. Pessoas te ajudando, tá? O cão fala de pessoas. De amigos, amigas, família. Pessoas que te apoiam, que te ajudam. Ó. Novidades. Notícias. Coisas novas. Pessoas novas. Aqui mostra o fim de tempos difíceis. E mostra também coisas boas chegando. Assim, tenha certeza de que coisas boas, sim, estão chegando. É tudo no tempo certo. Não adiantava chegar antes se você ainda tava em aprendizado. Você ainda está, né? Todo mundo tá. Tem tudo. Mas não adiantava chegar antes, ó. Encerra muita coisa, muita luta. Sabe? Situações difíceis. E agora vocês começam a viver coisas realmente novas. Então, muita gente tem experiências espirituais aqui, tá? Ai, gente, eu não vou pausar. Caiu a carta aqui. Ó. A aliança e o jardim. Tem uma parceria, não vou dizer que é no amor só, né? Porque pode ser no profissional também. Ou pode ser uma amizade, eu não sei. É... Mas aqui tem algo novo. Tem um convite também que é feito. Pra uma parceria. Ou um relacionamento mesmo, tá? Relacionamento romântico. Ó. Aqui mostra a conexão, a ligação. Uma transformação muito grande. Muita coisa se encerrando. Ó, a PCS não recebeu. Eita, matéria. Coisa linda. Muitos problemas, tá? Sendo sanados aí. Problemas financeiros, eu tô falando. Preste atenção nos detalhes e a mudança. Tem algo, alguém chegando. Pode falar de viagem, também agora de fim de ano. Mas pra muita gente, tem uma mudança muito grande aqui. Porque o navio representa mudança em todos os níveis, né? Casa, trabalho, enfim. Tem alguma coisa aqui que eu acho que vai ser proposta a vocês. Pra muita gente é um relacionamento, tá? Que eu já tinha dito antes. Um relacionamento mais sério. É... Pra onde vocês vão conhecer alguém com quem vocês vão se relacionar. Mas aqui é como se fosse assim, ó. Chegou o momento, né? Certo. Não era nem antes, nem depois. É agora. Nisso que chega pra vocês. Que tá vindo. E essa mudança grande aqui na vida de vocês. Eita peixes, quanta coisa. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.